Caraca, molecada, eu tava aqui pensando Esse vídeo aqui, eu acho que vocês vão ouvir disso aqui molecada, pensa numa coisa doida o bate-boleiro é um troço muito louco, né? Tava aqui esses dias refletindo, né? Eu vendo umas discursões, mano, eu fiquei refletindo na parada Eu vou fazer um vídeo pra vocês aqui Expectativa versus realidade Vamos ver se vocês concordam comigo? Coloca uma zoação que você fez, né, mano? Você nem tem conta de estar falando aquilo, mas você tava falando Deixa eu abaixar essa desgraça aqui Porque negociou de me mandar mensagem Quando eu tô gravando Toda vez é isso Ninguém me mandou um oi Aí eu vou começar a gravar vídeo E o nego manda mensagem, liga, fala que o papa tá chegando em papucá E assim, vamos que vamos Mas galera, veja bem Olha que doideira Como é que bate-boleiro é um troço estranho, velho O cara é muito louco Vamos lá Tu chega na rodinha de carnaval, tá vendo? Você só vê esses bagulho aqui, ó Pega o tênis de mil, porra Paulei o mil, caralho Eu sou bravo, pega Tá de sapatilha, feiosa Tênisinho de mil, pega o tênis do pai Pega o tênis do pai Não fala comigo O tênis é de mil reais Não fala comigo Realidade Cabeça da turma É, galera Ó, vamos ter que pular um tênis de mil reais no bagulho Pra poder o bagulho não ficar ruim Aí o membro Que tava gastando Porra, mil reais me fode, mano Vou ter que arrumar um cartão pra parcelar Tem como pagar em quatro vezes? Porque eu tô duro, mano Eu tô numa merda fodida Ó, tô numa pindaípa Tava até pensando em pedir aquele tênis Isso é o da dívida emprestado pra mim no final de semana, tá ligado? Dá um rolê Tem que pagar Independente é mil Parcela no cartão Faz o que você quiser Mas tem que pagar Tem que sair Só de tênis, rapaz Aí vai o membro lá Pra ter enxado igual o cão Pra pagar a desgraça do tênis Pra chegar no carnaval Aê, ó Condição pra caralho A firma é rica, porra Tô com muito dinheiro, porra Fala comigo Meu tênis é de mil, cacete A outra, a outra Tem, tem mais Menino, você não parou por aqui não Cílio dos Paranoia Aí tem aquela rapazadinha Rapazadinha que puxa o dinheiro na rua Rapazadinha que puxa verba Essa eu gosto Porque eu também já fiz já E sei que isso é verdade Isso acontece com todo mundo O maluco viu que não deu na fantasia Perdeu pro amigo Não teve jeito A bate-bola do cara Tava lenta É A bate-bola tá linda O mojo Que raiva desse maluco Vou falar que eu tenho mais dinheiro que ele Puxa aquele trocadinho do bolso Taca o quanto no bolso Pô, quem não sei o que A outra, o maluco vai Cara, eu tô tranquilo, mano O que eu tenho aqui Dá pra me passar meu carnaval Com a rapazada É isso aí, mano Tu é pobre Tu é fudido, mano Tu tá duro pra caralho Pagou bate-bola com bolsa família Tu tá na merda Você é um merda Fala comigo Eu quero saber Quanto você tem no bolso Você tá duro Fala comigo Eu me amarro Nessa merda Ai Ai O maluco Metendo a boca Eu tô duro pra caralho Você tá fudido Realidade Cabeça da turma Ô, ô, ô Estopor Eu tô falando contigo direto Tem que pagar a fantasia Você já tá mais Vai chegar dezembro Não vai ter que Tá doa desgraça Do bate-bola Vai ficar de aurora Então, cara É que essa semana Eu fui trabalhar, mano O dinheiro não saiu, tá ligado Tô meio parado Tô meio desempregado Porra, aluguel chegou Porra, mano Conta de luz atrasada Porra, minha mulher na cabeça Tô meio duro, tá ligado Mano Se vira aí, mano Dá um jeito aí Pra poder depois não ficar abertado Tá ligado Que a gente ainda tem que porra Um tênis de mil, hein Caralho Tem um tênis de mil ainda Eu vou sair de aurora Porque não tá dando Caraca, tem um tênis de mil ainda Nossa senhora Isso porque a mensalidade Deve ser uns 70 real Mas no dia do carnaval O maluco tá enjoado Porque ele arruma 200 Eu não sei onde esses caras Arruma dinheiro Seja que os caras Vai pagar com 500, 600 real Deve ser o dinheiro da Conde Lú Traga dinheiro de vários descontos Aí o cara bota no bolso E vai pagar Tu me vê o cara bebendo Uma água Tu tá duro, porra Não fala comigo Puxa o que tu tem no bolso Puxa Puxa o que tu tem no bolso Se tiver duro Não fala comigo Sai de aurora Sai de aurora Ai eu me amarro nesses malucos Mano Eu me amarro nisso Ai já aconteceu comigo Rapaziada Infelizmente Acontece com todo bateboleiro Mas também tem aqueles maluquinhos Que envolvem dinheiro, né Quanto foi seu bate bola Quanto foi Mil reais Mil reais não paga A minha sapatilha O diabo de sapatilha De mil reais Essa não paga nada O meu boá É da Lore Não fala comigo Boá da Lore Sapatilha é braba Sapatilha é braba Não fala Bate bola É sapatilha Tira esse tênis falso do pé Meteu essa bronca, né Nem boá Você tem Por que que tu tá falando comigo Vai comprar boá Boá é da Lore Fala comigo Lore Lore Realidade Galera Ó O negócio é o seguinte Conversei com a Lore A peça de boa tá 380 Não vai dar pra fazer Mais barato Tá em cima do carnaval Ó É super hora Que nós vai ter que porrar Caralho Sério Não tem como pegar Aquele mano Que a gente pagou no passado De 80 reais não Porra, mano Vai quebrar, mano Caraca 760 Mas mano Nossa senhora Uma tem que ser duas peças Nossa senhora Boa pra caramba Independente Ó Tem que dar tanto Agora e tanto Quando pegar o boacir Se vira Se vira Todo mundo da turma pagando Porra, tá tudo errado, mano Tá maluco Como é que eu ganho O carro de serviço agora Se eu não tiver dinheiro Pra comprar Sai de Aurora Sai de Aurora Sai de Aurora Bagulho Móis esculaço aí, mano Vou parar de sair Com essa porra, tá ligado Móis esculaço aí Mas no dia do carnaval O maluco tá um nojo lá Boa da Lore Tá duro Fala comigo Sapatilha de mil Fala comigo Porque os maluco É enjoado É enjoado Ó Rapaz, é um pior que o outro Tá ligado Rapaziada É sinistra E tem os maluco da essência Sempre tem Toda discussão Tem um maluquinho Que vai chegar do nada Você vai estar discutindo Falando de dinheiro De mãe De família De cachorro Papagaio e gato E ver um maluco do nada Do nada E fala assim Bate-bola Tá fedendo pra caralho Tá fedendo demais Compre a essência Tá duro Tá querendo a essência Me dá a essência aqui Pega a essência E começa a espirrar No bate-bola Tá duro Vai comprar Bate-bola Tá fedendo Dez reais a essência A realidade E aí mano Conta a essência aí Ó Tô vendendo por dez Porra Dez reais Caro pra caralho Pode ter como fazer Mais barato Não cinco conto Mano Mano Isso aqui é propriedade Mano Mas o maluco Pichicha É essência Isso é real Mano Vai pra pista Deixa minha mãe Acabar de bater O bagulho Do liquidificador É caralho Eita E caralho E caralho Ih eu! Oh calpita! Mas ela parou! Vamos que vamos... Mulecado, o bagulho é desordenado! Sério mano, os cara metem bronca, pchicha ... Eu sei se vai pra boa e falaespira Tá duro pra caralho, mas na realidade peiga ela Puta, como fazer isso? Pô, deu merda, tem início de mil, tem que passar em todas as vezes Moleque, se tu faz isso, mano, para, para Ó, vou encerrar o vídeo por aqui, porque minha mãe tá batendo bagulho no liquidificador, tá ligado? Tá foda, tá foda E eu não quero ficar... É Valeu, posso continuar? Valeu Galera, ela tá fazendo bagulho, então eu vou encerrar o vídeo por aqui Galera, se vocês gostaram do vídeo, mano, e tá ligado em alguma coisa que tenha acontecido, se pique aí Deixa nos comentários aí, molecada, comenta aí Pô, aconteceu isso comigo também, tá? Valeu por tudo, obrigado Mano, gostou do vídeo, mano, deixa nos comentários aí Dá aquele like, deixa o like aqui, mano, isso é muito importante pra mim que sou um youtuber pequeno, obrigado Deixa o like no vídeo, mano, valeu por tudo, até o próximo vídeo, valeu, valeu, valeu Tamo junto sempre, fui!